Galera, muita gente aí toda hora falando de esse Lucas Neto, não sei o que, Neto foi aí, ó, mandaram o Instagram do cara, eu olhei, pô, cara, não é que eu gostei do cara? O cara é verdadeiro, deu a opinião dele, dou aqui do ele, tá certo, eu me identifiquei muito com ele, eu mando muita gente pro inferno, dou aqui do ele. Então, pra te falar a verdade, eu virei, foi fã do cara, não é à toa que eu comecei a seguir, não que eu apoie a atitude dele, mas o jeito dele, cara, tem que mandar mesmo todo mundo pro inferno. Tchau, tchau.